Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Tem uma coisa que eu curto muito no PC são mods, mods dá uma longevidade boa para o jogo, você consegue fazer o jogo a sua cara na maioria dos casos e adicionar coisas incríveis, interessantes e maneiras. E Sekiro já acabou de sair aí, tem poucos dias de lançamento de Sekiro, algumas semanas e já tem bastante mod por sinal, todos os mods, 99% no caso desses mods, são mods cosméticos que adicionam, mudam a armadura do personagem no jogo, adicionam armas diferentes, isso daí supra um pouco aquela necessidade do jogo não ter armas diferentes e nem roupas diferentes, então isso é interessante. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês então, alguns mods legais e interessantes aí que eu baixei do Sekiro para testar, lembrando que esse tipo de mod aqui é só para PC, é impossível instalar em videogames, tá bom? E eu vou ensinar no final do vídeo aqui, como instalar esses mods aí, que é bem simples de instalar cara, não tem muito segredo. E o site que nós vamos usar é o Nexus Mods, esse site aí ele comporta uma base de dados de mods, muitos mods, inclusive mods para o Sekiro também, então nesse site aqui que vai ter tudo aí que você procura. Então é só você entrar lá, procurar o tipo de mod que você gostou, baixar e instalar no modo que eu vou ensinar aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês os mods que eu achei mais interessantes do game, ok? Então vambora, deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos mostrar esses mods de Sekiro. Tem alguns mods interessantes no Nexus Mods, que por exemplo você consegue mapear o controle do PS4, porque o mapeamento de botões é apenas para o controle de Xbox, você joga no controle. Então isso é interessante para quem tem o controle do PS4, tem também um que desbloqueia o 60 FPS que fica cravado do game, porque ele não tem, você não pode desbloquear o 60 FPS. Alguns mods de utilidade, mas nós vamos falar especificamente aqui, dois mods que não são de utilidade, são mods aí que mudam um pouco a parte cosmética do game. Um dos mods que eu achei bem legal é o mod que substitui as armas do Sekiro por várias armas de Dark Souls 3. Você pode escolher qual arma você quer instalar e colocar no personagem. Eu aqui no caso, né, como eu sou uma pessoa muito tímida, não sou nada extravagante, eu coloquei só um martelão do Smug mesmo para o Sekiro. E é bizarro como é que fica. Claro que ele substitui a katana, então a hitbox dele não vai pegar do tamanho do martelão. E fica muito engraçado quando você vai matar os inimigos, porque ele faz os mesmos movimentos de katana, a mesma velocidade, sabe? Só que quando ele vai dar um crítico no inimigo, ele perfura o pescoço com a katana, só que aqui ele perfura o pescoço com o martelão. Então tipo, o martelo atravessa o pescoço do inimigo, é uma coisa muito bizarra. Eu também coloquei uma armadura aí que fizeram, remodelaram ali, mudaram as cores, que ficou bem bonitinha também. Então eu juntei esses dois mods aí. Esse mod do Dark Souls 3, inclusive, adiciona outras armas interessantes que a gente vai ver aqui. São bastante armas, então dá para você ficar trocando quando você quiser. Basta você fazer o esquema de instalar o mod e reiniciar o jogo e acabou. Próximo aqui temos um set chamado que é o set Cyberpunk, que muda muito as cores do Sekiro. Uma pegada de tom bem azulada ali, o cabelo meio vermelho. É uma modificação engraçada, mas interessante, eu achei legalzinha as cores, cara. Ele muda a cor da katana, a katana fica toda azul. Azul, inclusive, me lembra a Moonlight. E se você quiser, cara, você pode instalar só a katana, tá? E é legal isso porque você tira a armadura e fica com uma katana parecida com a Moonlight, que é da hora pra caramba. Fora isso, ele modifica também a cor do gancho. O gancho também fica com azul ali, um tom de azul bem forte, que é legal. É uma skin interessante, mais ou menos, né? Mas que tem um toque meio que, eu achei que diferente da proposta do game. Mas legal, legal. Não existe jogo com mod se não tiver zoeira. Tem um mod que, basicamente, ele faz o quê? Ele tira ali os moldes de um inimigo, de um NPC, e joga pro personagem. Então, você consegue virar alguns inimigos, alguns personagens do jogo. Um que eu achei bem interessante é o Tango. Você pode virar, jogar como se fosse o Tango. Ele tem uma skin maneira, eu gosto daquela máscara. Eu acho interessante o personagem em si. Porém, entretanto, todavia, né? Você pode virar isto aí. Mano, zerar o Sekiro no modo galo deve ser super da hora, cara. O Sekiro, galo. Olha as ideias do cara. Ficou muito bizarro isso aí. Mas ficou muito legal, velho. Tipo, combinou. Ficou certinho no molde do personagem. E super jogável. Jogar com o Sekiro galo, velho. Seria legal você lutar com outro galo e fazer uma rinha de galo. Olha que interessante, velho. Esse mod só tem valor pra agregar pra gente. E não é só isso, né? Como o Tango aí que a gente pode adicionar, também a gente pode virar um pequeno lindo belo lagarto. Se liga na cara desse lagarto. Olha esse lagarto assassino matando, cara. Mano, essa daí, eu fiquei na dúvida qual é a melhor skin aqui. Se é dessa do lagarto ou se é a do galo. A do galo, a vantagem é que dá pra gente fazer a rinha de galo, que é um esporte bem interessante, né? E, velho, muito bizarro. Mas tem outros NPCs aí que você pode substituir pra ter uma pegada mais realista, né? Mas, essa pegada da zoeira aí, never dies. Temos alguns aí, baseado em animes. Como, por exemplo, o que substitui a roupa do Sekiro por uma roupa pelo manto ali do Hokage, que fica com umas cores bem legais. Fica com umas cores bem bonitas ali. E parece muito, cara. Parece muito com o Naruto. E ficou muito da hora. Eu achei bem da hora. Pra quem curte aí, principalmente, Naruto. Provavelmente vai achar muito interessante usar isso daí. Eu, basicamente, gosto mais de armaduras ali que mudam a cor e não colocam personagens de animes dentro. Mas tá bonita, tá interessante. E por isso que eu mostrei ela aqui. Legal pra caramba. Outra aí de anime, essa aqui, mais bonita ainda, é a do Dororo. Eu falei até no grupo do Sekiro. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o grupo lá do Sekiro pra quem quiser participar. É um anime interessante que lembra muito Sekiro porque tem coisas que envolvem prótese e tal. Eu até recomendo pra vocês. Enfim. E aqui a gente pode adicionar o manto lá do personagem que ficou bem legal. E eu adicionei de quebra ali a Moonlight Great Sword porque muita gente, né, queria ver a Moonlight nesse game. Infelizmente, não temos. Mas temos por esse meio, meio que alternativo de adicionar a espada no game. Fica bem legal e bem interessante, cara. Então, temos aí a roupa do Dororo com uma Moonlight. Não combina tanto assim, mas interessante. E bem, existem várias e várias aqui. Se eu ficar citando todas que tem no Nexus Mod que eu recomendo que vocês procurarem lá, eu vou demorar muito. Uma atenção especial pra essa armadura do dragão aí que, cara, deixa uma capa de dragão nas costas. Eu acho que é a mais bonita. A roupa mais bonita. Muito da hora essa daí. Quando eu for pegar pra zerar o Sekiro no PC eu vou colocar essa skin aí porque eu achei muito bonita. É a mais bonita. E temos essa daí, né? Que é bonita. Mas os desenhos dela não são tão bonitos. São pedaços de desenho de hentai, velho. Tem uma regal bolada ali. E é muito estranho a estampa dessa aqui, mas não é feia. Eu achei bonita, sabe? Eu achei interessante. Eu achei interessante pelas cores. As cores combinaram. Então, seria legal ver com esse tom de cor aí mas sem personagem de hentai desenhado, por favor, né? Então, bem. Essas daqui são os principais mods. Agora eu vou ensinar aqui a instalar aqui para os curiosos de plantão. E é bem simples. Não tem muito segredo pra instalar isso aqui. Eu vou deixar aí o link na descrição do que você precisa pra baixar esse mod. Mas basicamente o que você vai baixar é um arquivinho chamado Mod Engine. Esse arquivo que vai permitir aí a gente instalar os mods. Dentro dele, dentro dele vão ter três arquivos. Você vai pegar esses três arquivos e simplesmente vai jogar dentro da pasta do Sekiro. Você vai ver o caminho. Eu vou deixar o caminho na descrição para Steam e para a versão alternativa Piratex. E você só copia e cola isso dentro da pasta do Sekiro. Depois de fazer isso você vai criar uma pasta chamado Mods. Ali eu já tinha ela criada. E dentro dessa pasta Mods você vai criar outra pasta chamada Parts. Vai ter vários arquivinhos ali. Esses arquivinhos em questão são simplesmente os mods. Se você deletar esses arquivos vai ficar sem mods. Então, o Sekiro vai ficar normal. Então, isso aí basicamente vai adicionar os mods. E quando você baixar algum mod, por exemplo, você vai ter uns arquivos nele com esse formato que você vai copiar e arrastar para a raiz mesmo ali da pasta Parts. E assim vai mudar, modificar o personagem em questão. Arquivos como começa com WP são arquivos Weapon, que são as armas. Então, se você tiver um arquivo WP é porque é um arquivo de arma que vai modificar a arma do personagem. E você aí, se você baixar o mod que muda as armas do Dark Souls 3, você tem que renomear para esse WP3000 aí. Não esqueça, tá? Porque senão não vai funcionar. Você não vai conseguir colocar as armas do Dark Souls 3. E basicamente é isso, cara. Você vai arrastar, copiar os mods para cá e abrir o seu Sekirão. E quando for reinstalar o mod, é só você fechar, substituir os arquivos aí para outro mod de textura, por exemplo. E pronto. Já está o mod instalado. É basicamente isso. É bem rápido se instalar esses mods. E basicamente não tem nenhum mistério. Talvez a dúvida que alguns tenham aqui é se isso aqui pode dar algum tipo de banimento ou algo do tipo. E é impossível, tá, cara? Porque o jogo é totalmente single player. Diferente do Dark Souls, quando você instalava algum mod, acontecia você que sofreu um ban, mas o ban que dava era um ban de você não conseguir jogar online. E aqui não tem como dar esse tipo de ban, porque o jogo simplesmente não tem online. Então, use à vontade, faça o que você quiser com o seu jogo, que não vai te dar nenhum tipo de banimento. O máximo que pode acontecer se você instalar muitos mods de uma vez, talvez o jogo dá erro, não funcionar. Mas aí é só você deletar os arquivos do mod e rodar de novo o jogo. Ok? Então, fique tranquilo que não tem como dar nenhum tipo de ban. É 100% seguro. Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Segundo vídeo aí do dia, milagre fazer isso. Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês o mais rápido possível, porque é interessante, é divertir. Então, eu fico por aqui. Me sigam na Mixer, guys. Eu estou fazendo live direto na Mixer, então me sigam lá também para poder dar aquele help. Eu agradeço muito. Então, ficamos por aqui. Grande abraço. Deixe seu like. Se inscreve.